Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Hoje eu quero deixar um alerta, que é fuja dos investimentos sofisticados. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, eu acho que qualquer decisão de investimento que você tem que tomar com o seu dinheiro que sobrou no mês, ela tem que primeiro, primeiro, ser uma decisão que esteja dentro da sua zona de conforto, daquilo que você entende. Um segundo ponto muito importante é que essa decisão tem que ser feita com consciência, ou seja, você tem que saber o que você está investindo, em que você está investindo e o que você vai esperar desse investimento. O que é esperar desse investimento? É esperar que seja um investimento conservador, tranquilo, que vai sempre te dar resultado positivo, ou vai ser um que possa te dar altos ganhos, mas também tem altos riscos, em vários momentos tem oscilação, tem prejuízo e tal. Então é importante você ter plena consciência do que vai acontecer, porque as características dos produtos já são definidas, certo? Você já sabe, então é importante ter a consciência. O terceiro ponto importante é você entender que existem os custos para investir e esses custos impactam nos investimentos e impactam em alguma forma nas rentabilidades desses investimentos para você. E existem custos aparentes, que são aqueles custos cobrados, como, por exemplo, uma taxa de corretagem, ou uma taxa de custódia, alguma coisa nesse sentido. E existem os custos ocultos, que você não consegue ver, mas que de alguma forma você está pagando por eles. Você quer um exemplo? Quando você vê numa corretora um CDB sendo negociado a 116% do CDI, tenha certeza... Ah, mas não tem taxa de custódia, não tem nada. Tenha certeza que esse CDB foi passado pelo banco para a corretora, por exemplo, 118% ou 120% do CDI. E essa diferença, chamada spread, é um custo oculto que você não vê, tá? Todos os produtos pagam, a maior parte deles, tesouro, por exemplo, dependendo, não paga. Todos os produtos têm uma comissão para aqueles profissionais que fazem a venda dos produtos. Então, essa comissão também está embutida de alguma forma no produto. Então, também é um custo oculto que você tem. A questão dos produtos sofisticados, que eu acho sempre que vale um alerta, é que, geralmente, eles são produtos que geram mais comissões para quem te vende do que os outros produtos. E isso, de alguma forma, vai se repercutindo em um custo para você. Então, por isso que eu acho que é um primeiro ponto que você tem que ficar muito atento, tá? Outro detalhe é que, normalmente, os produtos sofisticados possuem mais custos ocultos do que os produtos mais simples. Então, quando você investe num produto que ele tem uma complexidade na própria natureza dele, fica mais difícil de você entender, saiba que esse produto, naturalmente, vai ter mais que os ocultos. Você vai ter dificuldade em mensurar os custos daquilo que você está investindo. Opa! Desculpa. Produtos sofisticados, os produtos sofisticados, então, o que acontece com eles? Eles dificultam a comparação. Porque, quando você tem um CDB, você consegue comparar taxas e riscos, né? De uma maneira direta. É uma coisa padronizada. Quando você tem um fundo de mesma categoria, você consegue comparar desempenhos e custos também, de maneira direta. Você consegue comparar um Tesouro Selic com um fundo DI com um CDB de liquidez diária. Você consegue fazer essas comparações, uma LCI que não dá imposto com um CDB que tem imposto, mas que talvez renda mais, se você considerar a saída do imposto. Você consegue fazer uma comparação muito direta com outros produtos. Já os produtos sofisticados dificultam esse processo. Então, isso faz com que você não consiga comparar e entender bem a rentabilidade ou se aquilo é um bom ou um ruim investimento de acordo com seus objetivos, né? Outra coisa, os produtos sofisticados, eles normalmente dificultam a previsibilidade do que pode ocorrer. O que é isso? É que, normalmente, um produto sofisticado, quando alguém te oferta esse produto, você só tem atenção naquele momento ali, porque você não lida também com investimentos, não é o seu trabalho. Então, você entende ali como é que é o mecanismo e depois você, às vezes, esquece, não sabe como é que é. Então, você esquece o que pode acontecer ou os riscos associados àquele produto. Então, é importante que, em linhas gerais, um produto sofisticado em linhas gerais, você consegue, mas depois você pode não se lembrar disso. E aí, você vai ficar perdido no que acontece na prática, né? Então, o que define a sua carteira de investimentos? Não é uma oferta que te é feita. Não é alguém te ligou para oferecer, não é um e-mail que uma instituição financeira te mandou, não é uma aba que apareceu no meio da sua conta lá na instituição financeira que apareceu com um produto e você fala, ah, agora eu quero esse produto. Não é isso que define. O que define é o seu planejamento. O seu planejamento define. Não é a oferta que define. Não é o cardápio que define o que você quer, mas sim aquilo que você precisa comer, por exemplo, ou beber que vai definir. Então, eu acho muito importante que às vezes, quando você quer produtos que contenham um maior risco na sua carteira, a forma de dosar é melhor você ter, dosar na proporção, tá? De repente é melhor você falar assim, ah, eu não quero renda variável, eu não gosto de ações, mas eu tenho, mas eu quero correr um pouquinho de risco, mas enfim, eu não estou muito confortável, não sei se eu vou saber, então pega só 5% da sua carteira, pega 3% da sua carteira, por quê? Porque você vai ter aquela pimentinha ali na carteira para poder tentar melhorar o resultado, mas isso, se der algum problema, não vai destruir todo o seu planejamento, entendeu? Então, assim, eu inventei uma nomenclatura, talvez ela exista, não sei se existe, não sei se não existe, mas nas últimas vezes eu tenho utilizado muito, que eu gosto mais, eu prefiro mais os ativos puros, né? O que eu considero ativos puros para investimento? Os títulos de renda fixa ou de renda variável, quer dizer, ah, um CDB, o Tesouro Selic, ou a própria debênture, se eu quiser um pouco mais de risco, fora da proteção do FGC, eu prefiro o ativo direto, ou fundos que replicam com grande aderência a esses títulos, por exemplo, um fundo DI, replica um CDB ou um Tesouro Selic, entendeu? Do que ações, então eu posso ter um ações, um fundo de ações, onde eu sei quais são os riscos envolvidos e o ativo ali, como é que ele se comporta. Agora, o que eu não gosto muito é de produtos que misturam muito esses ativos e criam situações muito diferentes disso, porque fica muito difícil de você entender. E outra coisa também é que, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero uma carteira que tenha tanto por cento seguro, tanto por cento moderado e tanto por cento agressivo. O que é um produto moderado? Seria um produto que tem um pouco de risco a mais, mas ele também não é muito arriscado? Então não é melhor você eliminar esse produto e ter lá no seu mais agressivo e controlar uma proporção, ter uma proporção pequena? Porque senão você também corre risco desse produto moderado, que a gente está falando, ele conter também uma parte agressiva e você não sabe quanto que no total da sua carteira você está agressivo, porque ele não te mostra ou não fica claro para você. Então isso eu acho mais interessante, mais inteligente, se manter nos ativos puros ou nos fundos que replicam os ativos puros e montar a sua carteira com tranquilidade. Então, uma coisa que sempre me faz pensar nisso é a expectativa que pode ser criada por um investidor quando ele coloca um dinheiro num produto sofisticado. A sofisticação do produto é o quê? Será que a sofisticação é porque é um negócio realmente bacana ou um negócio difícil de entender? O que é sofisticação? O que é um produto sofisticado? Sofisticado é uma palavra que no mercado financeiro ela é usada para designar um produto de difícil compreensão. E aí a pessoa pode virar para você e dizer assim, ah, você quer investir num produto sofisticado? O que você vai dizer? Eu, claro que eu quero investir num produto sofisticado. Vê se eu quero investir num produto qualquer que qualquer um investe. Eu quero num produto sofisticado, pô, eu sou sofisticado. Não é assim que você pensa? Então, assim, às vezes as palavras são colocadas para meio que fazer um argumento de venda. Então, isso que eu acho que você tem que se atentar para que a sofisticação demais na sua carteira não crie problemas de você entender como é que é a carteira, de você ter dificuldade ou às vezes que te exponha a riscos que você não está preparado. Então, em alguns outros vídeos aqui do canal, eu já falei, mas eu gostaria de repetir nesse novamente. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei uma matéria publicada no jornal Valor Econômico do dia 8 de novembro que serve como alerta para todos os investidores que querem investir em produtos mais sofisticados. Então, não é que você vá ou que você não vai investir. Tem o link aqui embaixo, você vai clicar e você vai ver o PDF da matéria. não sou eu que estou dizendo não. Mas você vai ver esse PDF da matéria e tirar suas conclusões. Ah, é ruim investir em produtos sofisticados? Não, não é ruim. Mas você tem que entender bem. E às vezes não é o seu negócio ficar entendendo bem sobre um produto, sendo que você tem uma oportunidade de simplificar sua carteira e sua tomada de decisão com produtos mais tranquilos que vão te liberar tempo para você se dedicar às suas atividades principais e te permitirão focar naquilo que interessa mais na sua vida. que pode ser o seu trabalho, pode ser o seu lazer, pode ser uma série de outras coisas, sua família, uma série de outras coisas que têm grande importância e que às vezes por querer entender demais você pode pegar e começar a jogar tempo fora em coisas que às vezes nem vão agregar para você. Então, isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Se você gostou, clique no joinha aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e entre no blog de valor.com.br e cadastre lá o seu e-mail que eu vou te mandar várias dicas de investimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.